Na semana passada, nós estivemos na Avenida Monsenhor Alderige no Country Club para acompanhar o início da segunda fase da intervenção no local. Porém, a chuva atrapalhou o cronograma previsto pela Secretaria Municipal de Obras. Nesta segunda-feira, os trabalhos ainda não foram iniciados. Os moradores aguardam o início dos trabalhos e afirmam que a situação é perigosa. Tem que dar um jeito, né? Porque como é que o bairro fica um negócio feio, do jeito meio da rua, do jeito, né? Porque aqui sempre foi um lugar muito bonito, muito bem cuidado, né? Agora estão desmazelos, tá? Esse buracão aí não tem como ficar. A via que estava interditada para a realização da obra já foi liberada, já que não havia pessoal trabalhando. A cratera no meio da avenida se abriu no ano passado e incomoda e muito quem passa pelo local. Criança, pra brincar na rua e tal. Tem um tapum ali, mas pode alguma coisa cair, machucar, complicado. Segundo informações do Secretário Municipal de Obras, a primeira fase do trabalho já está praticamente concluída, faltando apenas a parte de finalização. Lá foram colocadas 22 aduelas de concreto. Já a segunda fase, que é mais complicada, foi adiada porque poderia trazer riscos aos trabalhadores. Já era para o equipamento ter subido e iniciado essa segunda fase aqui, que é a mais extensa. Entretanto, com as chuvas que nós tivemos nessa semana, inviabilizou. A nossa previsão é que amanhã, se o tempo realmente der, se acha que está se esperando, que está previsto, os equipamentos sobem e inicia essa parte aqui de cima. Aqui também serão colocadas aduelas de concreto, cerca de 120 metros. Vai ser retirada essa tubulação metálica, que já está com a vida útil terminada. Vai ser feita a base de rachão para assentamento dessas aduelas, a recomposição do trecho e depois a parte final, que vai ser a recomposição do canteiro central, com árvores novamente, plantas, etc. A obra está orçada em cerca de 600 mil reais, com recursos do governo do estado, com contrapartida do município. De acordo com o secretário municipal de obras, a previsão de término do trabalho é de 90 dias. O prazo é 90 dias, a menos que haja um período chuvoso muito extenso que atrapalhe isso, aí é preciso fazer uma prorrogação. Mas nós acreditamos que não, que 90 dias é o tempo suficiente. Nas estiagens que nós vamos ter aí pela frente, é possível que a obra termine dentro do prazo, sim.